Música Muito importante a cidade se reconheça como porta de entrada e dê as boas-vindas e reconheça que a presença dessas pessoas aqui só reverte positivamente para a comunidade, para a cidade e para o Estado. Música Desde que eu cheguei no Brasil, desde o primeiro dia que eu me senti em casa. Abrir espaço para essa convivência, para esse diálogo e desmistificar um pouco qualquer estigma que possa ter. E acho que estão se esforçando em conhecer mais porque a temática de refúgio é muito nova aqui no Brasil ainda. Música Todo mundo que tem algum problema para sair do seu país, ele merece ser bem recebido onde quer que for. É um tipo de confraternização dos povos, né? Eu agradeço todo o povo brasileiro que abre as portas, que acredita na gente para dar mais oportunidade. Música 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 Música